Fala galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai criar, continuar a nossa aula do curso básico de Bubble. Nós vamos continuar o nosso aplicativo de criação de tarefas. E nessa aula a gente vai criar um modo de edição aqui para a gente poder editar as nossas tarefas e também a gente poder deletar as tarefas que a gente não deseja mais e fazer uma questão de mudança de status aí. Então se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, está chegando aqui agora, não esquece, já se inscreve no canal. Toda semana eu estou entregando muito conteúdo aqui para você. Então se você quer aprender a desenvolver aplicações, se inscreve aí, já deixa seu comentário e compartilhe com quem você quiser. Aqui você aprende de verdade. Se você quiser se aprofundar logo, você já está definido, tem um link na descrição do meu curso. Um curso do básico e avançado para você tirar a sua ideia do papel. Mas vamos lá, vamos criar aqui a nossa, continuar a nossa aplicação. Na aula passada a gente começou a criar as tarefas aqui. A gente está fazendo um dashboard bem básico, mas já com uma pegada aí da nova responsividade. Já estou ensinando bem para você utilizar aqui os recursos da nossa nova responsividade que ficou sensacional. Então vamos lá. A gente já consegue criar tarefa aqui. Falta o que? Falta a gente poder apagar essas tarefas aí. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no pop-up criar tarefa. A gente pode ou criar um novo pop-up de edição ou a gente pode utilizar o mesmo pop-up, tá? Você pode utilizar o mesmo pop-up de criação, você pode utilizar para a edição. E é isso que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, vai vir aqui no pop-up, colocar o conteúdo dele como tarefa, tá? Deixa aí, ele é do tipo tarefa. E agora, eu vou criar nele aqui, eu vou clicar duas vezes, adicionar um novo console state. Eu vou falar assim, modo edição do tipo yes ou no, tá? Vou criar aqui, modo edição do tipo yes ou no. E agora, eu vou vir aqui no input e colocar condicionais. Quando, aí o pop-up, você vai puxar aqui, ó, pop-up, criar tarefa, modo edição, for yes, tá? O conteúdo inicial vai ser o parent, grupos, tarefa, título. Agora a gente copia aqui esse condicional, vem na descrição e cola aqui. E agora não é título mais, né? Aqui vai ser a nossa descrição. Mesma coisa na nossa data de vencimento. Vai ser parent, grupos, tarefa, vencimento. Tá? Tranquilo até aí, né? Beleza. Vamos lá, vamos com calma. Aqui nesse botão, a gente não quer criar mais, né? A gente quer salvar. Então, a gente cola mesmo o condicional aqui. E aqui agora, a gente vai dizer o quê? Texto vai ser salvar. Mas lembrando que aqui, ele ainda, se você deixar dessa forma, ele vai criar uma nova, tá? A gente não quer criar uma nova. A gente quer salvar a tarefa que a gente está exibindo aqui no pop-up. Então, vamos lá. A gente vai recriar esse nosso fluxo aqui, tá? Vamos lá. A gente vai vir aqui, iniciar o workflow. E aqui agora, veja, eu vou colocar aqui até verde. Criar tarefa. Mas ele só vai criar quando o pop-up criar tarefa, moda edição, for não, tá? A gente só vai criar quando ele não for uma edição, tá? E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui. Colar. Quando ele for yes, aí eu não crio mais uma tarefa. Eu simplesmente venho aqui em data things, make a change, tá? Eu faço uma mudança. Em quem? Na tarefa do grupo I. Colocando os mesmos dados que estão em todos os mesmos campos lá. Os mesmos itens, tá? Multiline descrição. O status. O status a gente vai colocar o quê? A gente pode colocar aí como... Como ela já foi nova, né? A gente pode colocar ela como pendente aí. O título. O título vai estar em título. Cadê? Leva bingo. E o vencimento na data. Make a change. Reset. Hide. Mesma coisa, tá? Eu vou tirar a cor aqui só para distinguir o yes do no, tá? Então, aqui a gente criou aqui agora o quê? A gente está alterando. A gente está enviando o dado para o pop-up, que a gente não enviou ainda, na verdade. A gente vai enviar o dado para o pop-up. Para ele receber a informação daquela tarefa. Exibir aquela informação daquela tarefa para a gente. E aí a gente pode alterar ela, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar... Não sei se vocês colocam um botão. Acho que eu vou colocar um botãozinho aqui, tá, galera? Vou colocar um ícone. Ionic ícone. Vou colocar aqui. Vou colocar um... Um lapizinho aqui. Edit. Aqui, esse lapizinho. Eu vou editar ele aqui um pouco, tá? Vou colocar aqui a borda nele. Sólida. De 5. Vou vir aqui no texto. Ou na cor. E colocar ele transparente. O layout dele. Vamos colocar aqui. 35. 35. Essa cor. Vou colocar ela mais clarinha. Isso. E quando esse ícone sofreu um hover. Aí a gente muda essa cor aqui. Vai ficar assim. Beleza. Vou selecionar o título e o ícone. E agrupar eles como linha. Retirar aqui. A altura máxima. A mínima. De 35. De 35. E colocar o meu ícone lá no final. Beleza. Quando eu clicar aqui nesse ícone. Agora a gente vai criar o nosso modo de edição, tá? Quer dizer, o modo de edição a gente criou. A gente vai ativar agora. O gatilho. Iniciar aqui o workflow. Eu vou. Exibir o meu pop-up. Criar tarefa. Tá? E agora ele já me fala aqui, ó. Ações recomendadas. Display data. Justamente isso que a gente quer. Vou dar um display data aqui nesse pop-up. Enviando a nossa tarefa para esse pop-up, tá? Eu vou enviar o dado dessa tarefa para o pop-up. Eu exibo o pop-up e envio a informação. Vamos ver aqui. A nossa linha ficou. Deu um fit aqui. Vamos retirar. Vou colocar aqui no mínimo 300. Eu quero esse ícone vindo para cá. Tá aí. Quando eu clico aqui. Veja que ele só exibiu o meu pop-up, né? A gente esqueceu um detalhe aqui, né? Olha, ele exibiu o meu pop-up. A informação está aqui. A gente só não exibiu. Por quê? Porque a gente esqueceu aqui de colocar o setState, tá? Como moda edição. Então, eu venho aqui com o elemento. Onde é que está o state? Está aqui no pop-up. Moda edição. Yes. E a gente tem que lembrar que quando a gente salvar a tarefa, tá? Depois que a gente... Vou fazer por partes aqui. Vamos lá para você entender. Quando eu clicar aqui... Bem, agora ele trouxe, tá vendo? Tarefa 1, descrição e a data de vencimento. Só que ele ficou como o Yes aqui, tá? Ele está o tempo todo como moda edição. Então, a gente precisa, quando a gente clicar aqui, ó. Em salvar. Cadê? Salvar. Quando for moda edição e tiver Yes. A gente vem novamente. SetState. Pop-up. Moda edição. Para não, tá? A gente precisa fechar o ciclo. Ó, não é mais moda edição. Eu já editei. Então, fecha. Mesma coisa. Aqui no pop-up tarefa. Quando clicar aqui, a gente seleciona. SetState. Pop-up cria tarefa. Moda edição. Como não? Tá? E fecha aí também o ciclo do state. Beleza. A gente já criou o nosso moda edição. Veja que ele está trazendo todas as informações corretamente. Vamos alterar aqui. Um desse aqui para ver se está alterando. Salvar. Beleza. Já salvou. Já alterou para pendente também. Tá vendo? Outra coisa. A gente pode criar algo aqui para alterar esses status manualmente, né? Isso você pode criar também em automações, tá? Questão do pagamento. Se você for algo para pagamento, você pode pegar a informação do gateway de pagamento e alterar esses status automaticamente também, tá? Isso tem tudo lá no meu curso. Se você ainda não conhece, tem um link aí na descrição. Só você dar uma olhada lá, tá? Vamos lá. Bem, agora vamos criar aqui um botão para a gente apagar, né? Eu vou criar aqui o ícone, copiar esse aqui, colar aqui embaixo. Colocar ele como o último aqui. Opa, não. O último. Previous. Agora eu vou colocar ele aqui. Ele não vai ficar visível, tá? Vou dar um colapso aqui. Ele só vai ficar visível quando for moda edição, né? Então, quando esse pop-up cria tarefa moda edição for yes, aí ele fica visível. E isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma lixeirinha, tá? Thresh. Vou colocar essa lixeirinha aqui. Assim. Vamos colocar aqui um. Eu não vou colocar legenda nenhum, não. Deixar só a lixeira, tá? Você pode colocar aqui. Ou você pode colocar diretamente aqui no nosso pop-up, tá? Ou no nosso grupo aqui. Eu vou deixar lá no pop-up mesmo. Então, o correto aqui, quando você colocar para apagar, é você criar um novo pop-up. Você cria um novo pop-up perguntando se realmente deseja apagar aquela aplicação, tá? Ou aquela tarefa. Isso para itens importantes. Como tarefas, eu não vejo como nada tão importante que você tem que exibir um novo pop-up. Então, vamos apagar direto, tá? Então, inicio o workflow. Vou colocar ele como vermelho aqui. Aí vem aqui data fins, delete fins. Ok. Parente grupos tarefa. E agora você vem, dá um hide no nosso pop-up. Tá aqui a nossa tarefa. Vamos criar mais um aqui. Tarefa 4. 19. Criar tarefa. Tá aqui. Tarefa nova. Aqui aparece agora, tá vendo? O ícone para deletar. Quando você vai criar, ele não aparece. Opa. Ele aparece, mas é porque eu não coloquei ele invisível. Vamos vir aqui em layout. Moda de edição, esse foi o visível. Deixa eu ver. Coloquei. Eu acho que é aquilo que eu lhe falei. Quando eu vim aqui, moda de edição. Beleza, ele aparece. Ah, galera. Acho que na hora da criação. Vamos ver aqui. Edição. Valor. Como não. Criar tarefa. Eu vou colocar um set state aqui também, tá? Para a gente zerar isso aqui. Moda de edição. Como não. Iniciou. Beleza. Ele não está aparecendo aqui a nossa lixeirinha, tá? Então, vamos lá. A gente criou aqui já. Moda de edição. A gente já apaga. Ah, vamos apagar aqui as tarefas 4. Beleza. Veja que ele apagou, tá vendo? Apagou a nossa tarefa 4. Então, beleza. A gente já criou aqui a nossa tarefa. A gente já consegue modificar. E a gente já consegue apagar. Agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco aqui mais nesses status, tá? A gente vai fazer alteração aí de status. Vamos criar um drop-down aí personalizado para a gente alterar esses status. E espero que estejam gostando da aula. Espero que estejam aprendendo de verdade, tá? Eu estou indo com bem calma aqui. Estou fazendo tudo um passo a passo para você ganhar uma base boa aí no desenvolvimento. Então, se você não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve. Se inscreve, galera. Que me ajuda demais, tá? Toda semana aqui eu trago vídeo. Dois ou três vídeos por semana eu te entrego aqui. Então, tem muita informação aqui. Você vai realmente aprender, tá? Então, mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.